Bom dia, bom dia, bom dia! Dia de gravar vlog, vou gravar um vlog rápido pra vocês hoje, espero que seja rápido. Acordei agora há pouco, tô assim, meio de biquíni. Eu vou pro chuveiro agora, que eu vou fazer um tratamento no meu cabelo, porque eu vou retocar minhas luzes essa semana, minha casa, até essa bagunça mesmo que vocês estão vendo aí, porque é isso, bagunça, fazer o quê, né? Mas vamos lá pro chuveiro. Então estou aqui no chuveiro já, vou tentar não mandar nudes. Eu vou começar lavando meu cabelo com esse shampoo Divo, maravilhoso! Gente, esse shampoo é muito bom, muito, muito bom, vou deixar o link. Assim, vocês vão se surpreender com esse tratamento que eu vou fazer hoje, porque tem muito tempo que eu não faço, mas ele é maravilhoso. Então já tô com ele aqui no cabelo, esse shampoo. Ele faz bastante espuma, mas depois eu ainda não esfreguei ele mais direito. Mas ele é aquele tipo de shampoo que fica sedoso, sabe? Ele não deixa o cabelo todo duro, todo áspero. Ele é muito divo, esse shampoo. E diz que o iPhone é a prova d'água, mas eu não vou confiar muito não, gente. Virando assim, de longe. Agora, a gente vai vir pro acidificante, que sim, eu vou passar antes, porque as cutículas do meu cabelo estão muito abertas, e eu preciso que ele segure o tratamento que eu vou fazer. Então tem que passar o acidificante antes, mas eu vou passar uma coisa depois também, pra fechar as cutículas mais um pouquinho depois do tratamento. Passei o acidificante, não vou enxaguar, não deixei agir, só apliquei. E vou aplicar a máscara por cima, tá? Os dois vão ficar agindo juntos, é assim mesmo, tá? Agindo máscara e acidificante. O resultado é muito melhor quando eu faço assim, tá bom? Dez minutos depois, bora enxaguar, pra gente aplicar o último passo. E o último passo é aplicar o condicionador que eu acabei de aplicar, tá tudo escorregando da minha mão já, quase que o sol tá caindo. Esse condicionador é tipo assim, o melhor da vida, tá gente? Acho que se eu só pudesse ter um condicionador, seria esse shampoo, inclusive também seria o que eu acabei de usar, e a máscara também. Mas enfim, vou deixar ele agindo dois minutinhos só, que eu já apliquei. Vou enxaguar e você compra. Vamos pra janela. Pra dar pra vocês verem melhor como é que ficou. É ou não é o melhor tratamento que eu já fiz no meu cabelo. Quer dizer, eu já fiz ele outras vezes, né? Mas ele continua sendo o melhor, gente. Não tem pra nenhum outro, não tem. Se eu não fizesse tanta resenha pro blog, acho que eu nem usaria outra coisa no meu cabelo, pra não ser penetrante, não ser baixa. Tchau. 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 Tchau.